Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Lei Duques, da Operação de Ensino Superior, bem conhecida pela Estácio, com a Operação Presencial, Digital e Premium, o Premium ali a gente está falando de Medicina e da IBMEC. Iniciamos com a estrutura acionária na tela, modelo Corporation, sem controlador determinado, a evolução do preço desde a última análise na sequência, com forte queda, que não tem qualquer vínculo com a realidade, e acabou resultando em um aumento dobrado de posição nos R$15,48 por ação. Não tivemos mais aumentos pela falta de caixa, mas não falta interesse. Aqui vale reforçar que o preço está 34% abaixo do pior momento da pandemia, no final de março de 2020, reforçando a falta de sentido completo na precificação do ativo. Está a operação indiscutivelmente uma ótima opção para alocação no setor, setor ainda sofrendo com pânico generalizado no mercado, resultado novamente muito positivo aqui, a gente vai ver pela operação financeira, com alguma pressão leve, pontual, sem muito a explorar aqui, mas um acompanhamento da tese de investimento. Passando ao do Diligence, a gente tem a receita líquida na tela com abertura por segmento, a contribuição ali bem distribuída, 11,5% de aumento ano contra ano, custos e despesas como proporção da receita líquida com leve piora, como a gente vê aí na sequência, parte pelo aumento de PDD, provisão para devedores duvidosos, que a gestão vê em grande parte retornando durante o ano. Então, pontualmente mais negativo agora, deve recuar, deve retornar essa pressão agora durante o ano, pelo menos parte dela. E parte ali pelo maior investimento em marketing, que é um movimento que a gente também viu a Cogna fazendo, Cogna já analisado no canal, ambas no portfólio. EBITDA ajustado com crescimento de 7% ano contra ano, o que resulta em uma margem com uma queda, vai a 35% versus 37% do mesmo período do ano passado, ainda assim muito robusta. O lucro ICTA ajustado com crescimento de 11,2%, resultado em geral muito positivo. O fluxo de caixa operacional após os investimentos, após o CAPEX, com leve piora, ano contra ano no trimestre, mas ainda assim em níveis muito robustos. Então, a operação rodando em uma qualidade muito positiva. A alavancagem com redução, 1,56 vezes versus 1,65 vezes do trimestre anterior. Aqui a lógica de medição é mais ano contra ano, mas de qualquer forma a gente compara aqui com o trimestre passado. Dado que o trimestre passado a gente teve algum nível de elevação. E o que eu queria confirmar é justamente que a gente tem a continuidade, após aquele período pontualmente pressionado, a continuidade da redução aqui na alavancagem, que já está em níveis bem positivos. Positivo e novamente reduzindo. E com cronograma muito tranquilo, caixa cobrindo com folga 2024 e 2025. Zero, zero sentido na precificação do ativo. Novamente, expandindo o olhar, a gente vê a evolução na tela de EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado e fluxo de caixa operacional. A gente vê a clara resiliência da operação, mesmo com leve piora do fluxo de caixa operacional dos últimos 12 meses, com continuidade da redução das despesas com juros, que deve liberar ainda mais resultado líquido e fluxo de caixa. Algo que a gente tem visto consistentemente ali como mostra a curva. Passamos a abertura de segmentos para mais detalhes, só para a informação mesmo, não tem nada que chame muita atenção. Está o Premium na tela com Medicina e IBMEC. Está a evolução aqui mais forte, tanto de alunos quanto capacidade de repasse de preço. Na sequência o digital, está com um pouco menos de capacidade de crescimento de alunos e repasse de preço, mas ainda assim bem positivo. E por último aqui o presencial, que é o que vem, acaba vindo ali o mais pressionado pela base de alunos, mais dificuldade de continuidade no crescimento. Aqui também uma operação mais já estabelecida, já consolidada. A minha posição está aqui do lado, certo? Cada posição aí 50% do total. Foi dobrada a posição aí nos 15,48. A operação continua muito alinhada, absurdamente muito descontada. Na minha cabeça não exige muito aqui para compreensão. A precificação dos ativos de educação em geral, especialmente os que a gente tem no portfólio, Cruzeiro Educacional, Cogna e Edu, que estão completamente fora da casinha. Não faz qualquer sentido esse nível de precificação quando eu faço comparativo com o pior momento da pandemia e as operações como elas estão rodando agora. É questão de tempo até a realidade se impor. E dúvida! Duvidou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em mais análise. Valeu galera, beijão!